Vamos ver a Fala fazer o tom agora. Você aqui, né, Willian? Deu? Deu. Deu. Ai, sai! Você apaga a luz. Sim, 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 sim. Dá uma ver se não tem ninguém. Que? Olha. Não olhei. Não sei o que fazer assim, cara. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Olha, ele está aqui, né? Ele está aqui, né? Ele está aqui, né? Não, não sei.